Fala rapaziada, beleza? Sejam todos aí muito bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. Quem fala com vocês aí é o João. E é isso aí então rapaziada, vamos começar a nossa série aqui da vida real online do mecânico do GTA, beleza? Vocês pediram muito essa série aqui de vida real no canal, então eu estou trazendo aqui no GTA V, beleza? Lá no GTA IV eu vou fazer a série do policial, do mod de polícia, então eu peço para que vocês me apoiem tanto aqui na série da vida real quanto na série do mod de polícia, que o seu apoio e o seu like é muito importante, beleza? Se você for novo aí no canal também, não se esqueça de deixar o like, seu comentário, sua opinião sobre episódios, o que você está achando. E o principal, galera, vamos chamar os amigos, beleza? Porque é isso que anima a gente a trazer séries, beleza? Vocês assistirem e chamar os amigos para estar conhecendo aí, porque eu tenho certeza que vocês gostam de coisas bem feitas, não é mesmo? Então nessa série aqui vai ser a vida real online aqui do mecânico, beleza? Eu vou estar gravando a série aqui junto com a rapaziada. Esse primeiro episódio aqui eu vou fazer sozinho, até porque é uma introdução à nossa série. Então no episódio de hoje aí vocês vão estar conhecendo aqui a casa que eu moro, o meu carro e a minha oficina que eu tenho atualmente, beleza? Galera, eu vou estar gravando a série em primeira pessoa, ok? Acho que vai ficar melhor aí, mas vocês que sabem, ok? Quem estiver assistindo a série aí, comenta se está bom assim, se deixa em terceira pessoa. Enfim, vocês que mandam, beleza? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aí e se inscrever no canal se você for novo aí para não perder os próximos vídeos. Essa série aqui ela vai ser, não vou colocar de 10, 20 episódios não, ela vai ser ilimitada, beleza? E se o feed de vocês for muito bom, a gente posta aí, quem sabe todo dia. Por enquanto eu vou postar segundas, quartas e sextas, ok pessoal? Então é isso, sem mais delongas aí, todos os recados foram dados aí. Eu espero contar com o apoio de todos os meus inscritos e dos novos também, ok? Divulgue esse vídeo aí no Facebook, no Twitter e vamos começar aqui então, galera. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, essa aqui é a minha residência, beleza? Ali tem o quarto onde eu costumo dar um abate nas novinhas, tá ligado? E aqui tem uma televisãozinha, beleza? Tem um sofazinho aqui, tudo bem humilde, tudo bem simples. Eu estou morando nesse apartamento aqui não tem muito tempo. Vocês podem ver aí que é um apartamento muito pequeno, a cozinha americana aqui, entendeu? Tudo bem simplesinho aqui, certo? Esse aqui é o meu cantinho então, até porque eu sou solteiro, né mano? Então, tá ligado, né? Solteiro só precisa de quê? Só precisa ali, ó, de uma cozinha, beleza? Que tem aqui umas panelas velhas, tem também aqui as doses, né? Que não pode faltar, né rapaziada? Senão vocês estão ligados, né? Tem que ter uma dose aí, tem que tomar umas birita. Uma geladeira, entendeu? Ali tem a cama, mas eu uso ela pouco, eu durmo mais aqui nesse sofá mesmo que eu curto ver uma televisão aqui quando eu chico da oficina de tarde, tá ligado? Tem um radinho aqui na beira da janela também, ó. Tem uma paisagem legal aqui embaixo da vizinhança aí, né? Mas, assim, eu não posso reclamar não. É pequenininho aqui meu cantinho, beleza? Mas, até que eu consigo viver bem aqui, até porque, né? Vida de solteiro é muito fácil. Agora eu vou estar descendo aqui e eu vou lá mostrar a minha oficina pra vocês. Tomar cuidado aqui com a escada, né mano? Porque vocês estão ligados, né? Escada nunca pode brincar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, a nossa vizinhança aqui, beleza? Aqui é um conjunto de prédios aqui, é perto do centro, né? Eu moro aqui perto porque é bem próximo aqui da oficina, tá ligado? E até que o jardineiro tá cuidando bem das plantinhas aí, ó. Tá tudo bem organizadinho. Não tem nada de luxo, tá ligado? O negócio aqui é bem humilde mesmo. E aqui, eu saindo aqui, ó. Eu já posso... Nosso lixeiro não pegou, não passou aqui essa semana. Meu Deus do céu, tá cheio de lixo aqui, mano. Aqui, ó. Tá o meu Uno aqui, 95, beleza? Esse aqui é o meu carro aí que eu tenho, que foi fruto aí de todo o meu trabalho, né? Durante esse tempo aí que eu tô aqui na oficina. E quem sabe futuramente aí, né? Se a sua oficina for dando lucro, aparecer bastante clientes aí. Eu tenho uma clientela muito pequena por enquanto, tá ligado? Ô, vizinho, tá bom? Então, por enquanto, eu só tenho condição pra tá comprando esse Uno aí, beleza? Esse aqui, ó. Tá rebaixado aí um pouquinho. Tá com umas rodinhas massa, ó. Tão um sufilmezinho nele aí, beleza? Os vidros da frente aqui tá abertos. Que eu tinha vindo aqui mais cedo pegar um negócio. Então, eu acho que eu vou... Vou dar um xígado ali na oficina, não é mesmo? Então, rapaziada. Agora eu vou tá descendo ali na oficina, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí o meu cantinho onde eu trabalho. Esse Uno aqui tá modificado, beleza? Então, vocês podem ver aí que ele tá com barulho top, ó. Ó. Que é, rapaz, tá achando o quê? Eu coloquei umas rodas nesse Uno, beleza? Eu ia te falar, hein? E, ó aí, mudei o barulho dele, ó. Esse Uno aqui tá envenenado, mano. Esse Uno aqui tá totalmente envenenado. Vamos esperar o pessoal passar aqui, né? Porque o sinal tá fechado pra nós lá, beleza? E eu quero mudar mais um pouco de coisa aqui nesse Uno, mano. Se Deus quiser aí, quero colocar uma cor nele. Por enquanto, ele tá com essa cor branca aqui. Puta que pariu. Eu devia ter passado pela rua de lá. Eu não sei por que que eu inventei de vir por esse túnel. Apesar que a oficina, vocês viram aí, que ela é bem perto aqui, né? Do meu apartamento ali, né? Da minha kitnet, vamos dizer assim, ó. O sinal abriu. Beleza. Agora tá pra nós esse Uno envenenado aqui, ó. E tá aqui então, rapaziada. Esse aqui é a minha... Deixa eu dar a seta aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. E essa aqui é a oficina minha, beleza? Que fica aqui num lugar até que estratégico. Fica aí no centro da cidade. Eu tô achando que eu vou entrar com esse carro aqui pra dentro, mano. Porque aí a gente pode ficar mais de boa, né? E fechar a porta também. Porque, vocês tá ligado? No mundo de hoje, a criminalidade tá alta, né? Então a gente tem que ficar esperto. Então eu vou encostar o carro aqui mesmo, tá? E vou mostrar aqui a minha oficina. Ok, ó. Já chegamos aqui. Vamos deixar o Niro aqui de boa. Eu tô sozinho aqui, beleza? Hoje atualmente eu trabalho sozinho. Vocês podem ver que a minha oficina aqui... Ela até tem espaço grande aqui. Cabe mais ou menos uns 5 ou 6 carros aqui, beleza? Tem uns carros aqui que os clientes não me pagaram. E eu deixei eles presos aqui. Esse carro aqui tá há muito tempo que ele tá aqui. Tem uns pneus ali também. Eu tenho um depósito, né? De peças. Mais pra frente eu vou estar mostrando ele pra vocês. Conforme a série for passando. E aqui é onde a gente faz a troca de óleo, né? Nesse canto aqui, entendeu? Tá ligado? Aqui a gente faz a troca de óleo e tal. Tem uns desinfetantes ali. Uns negócios assim. Tá ligado, né? O carro dá muito trabalho, pessoal. E aqui, ó. Tem um lugarzinho também, ó. Que é onde... Esse aqui é onde a gente faz a troca da pintura, beleza? Vocês podem ver que a parede tá tudo suja. Isso aqui foi culpa do meu assistente. Que trabalhava comigo anteriormente. Ele foi embora, entendeu? Ele teve que mudar da cidade aí. E infelizmente ele foi embora. E agora eu tô trabalhando sozinho. Mas eu vou ver se... Se eu vou correr atrás de algum assistente. Por enquanto a oficina tá meio de boa, beleza? Tá muito... Tá bem tranquilo aqui. Não tem... Não tá tendo muito serviço. Mas eu vou tá saindo aí. Ver se eu arrumo uma clientela nova. Eu andei um pouco sumido aqui da oficina, entendeu? Porque eu tava meio desanimado. Eu tava só bebendo. Tá ligado, né, cara? Todo mundo tem um... Um período difícil na vida, ó. Então essa aqui é a nossa oficina que a gente vai trabalhar aqui. Nessa série. Ok? Esse quartinho aqui eu deixo ele trancado. Porque tá cheio de rato ali, cara. Eu nem gosto de entrar muito ali nele. Mas nossas peças tá aqui. Tem umas rodas aí, ó. Nossa... Nosso quadro de ferramentas tá aqui também. Beleza? Tá tudo... Tudo bem organizado aqui, pessoal. Tem um motor aqui pra mim fazer também. Que eu nem sei como é que vai ser, cara. Tô enrolado com esse motor aqui. Mas beleza. De boa. Beleza então, galera. Tá aí. Essa aí foi a nossa introdução aqui da nossa série da vida real online do mecânico, beleza? Esse primeiro episódio aqui eu fiz sozinho. Mas vocês podem ter certeza aí que eu tô com a equipe de gravação fechada. Aí o pessoal vai me ajudar, ok? E a gente vai tá fazendo muitos episódios aí legais. Vai ser muito engraçado. O pessoal que vai participar foi escolhido a dedo, né? Pra não ter problemas, certo? E essa série aqui da vida real eu prometo aí trazer segunda, quarta e sexta, certo? E eu vou ver se eu trago ela na parte da manhã. Agora se vocês quiserem que poste a tarde, deixem nos comentários também. O que for mais comentado a gente posta. Mas a princípio, pessoal, eu vou postar ela toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas, ok? E é isso. Vou ver se eu consigo uns clientes novos aqui pra nossa oficina. Vou ver também se futuramente eu consigo juntar um dinheiro, comprar uma casa nova, trocar esse uneiro aqui, ó. Porque apesar de eu gostar muito desse uneiro aqui, ó, ele é 95, ele tá com as rodas, tá? Tá top essa uneira aqui, tá ligado? Mas eu pretendo aí, né? Quem sabe um dia não vale a pena deixar de sonhar, não é mesmo, pessoal? Se você tem sonhos, sonhos foram feitos pra ser realizados. O meu sonho é ter o carro importado, entendeu? E eu vou conseguir chegar aí, tenho certeza. Beleza, então. Eu vou finalizar o episódio de hoje por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele seu super like aí que me ajuda demais na divulgação do vídeo, do canal, ok? Se você assistiu o vídeo até agora, comenta aqui embaixo, hashtag, vamos pensar aqui, ó, pé de cabra, beleza? Pé de cabra, porque aí o pessoal não vai entender nada e eu vou saber que todo mundo que comentou pé de cabra foi os inscritos que assistiu o vídeo até o final, beleza? E aí eu vou tá dando um amei aí nos comentários de todo mundo que mandar a hashtag pé de cabra. Valeu, rapaziada? Então é isso aí. A gente vai tá gravando os próximos episódios aqui da oficina do mecânico do GTA. Conto com o apoio de vocês. Um forte abraço. E eu vou voltar lá pra casa porque eu já quero tomar uma. Não tem serviço aqui mesmo, tá ligado? Então eu já vou dar a linha aqui. Vou fechar a oficina e já vou tomar uma cerveja. Fechou? A gente se vê no próximo episódio aí. Valeu, falou, é nóis. E fui, mano. Tamo junto, hein? Tchau, tchau, tchau.